Beleza gente, mano, como você vai ver aqui, mano, o update log, tá? Sim, mano, novo update, mano, chegou no Péssimo Leto X, beleza? E eu vou estar mostrando, mano, tudo pra vocês aqui, mano, como funciona a atualização inteira, tá, gente? Ó, veio aqui, mano, é, fantasia, o hoje, né, o mundo de fantasias, beleza? Três novas áreas, vinte e quatro novos patches, é, três novos eggs, enchanter de ciclo, ciclo, né, ó, meio que um ciclo de encantamento, quatro novos encantamentos, únicos encantamentos, novos ranks, velho, como você vai ver aqui do lado, já tem novos ranks, beleza? Novas missões, beleza, gente? A Game Pass, mano, limitada de 15 pets, tá, gente, mano? Olha, tem novos set aqui também, tem sons do, ou, tons fixados, tá? Então, cara, vamos ver aqui, mano, a atualização inteira, tá? Então, mano, já se inscreve no canal, velho, deixa o like, que é realmente bem importante, tá? Compartilha, mano, esse vídeo pra todos os amigos, mano, que querem saber sobre a nova atualização do PSMLX, beleza? E nesse vídeo aqui, mano, eu vou estar mostrando literalmente tudo, então já deixa o like, se inscreve no canal e vamos embora pro vídeo, galera, bora! Mano, olha isso aqui, tá, gente, mano? Já começando aqui o vídeo, mano, mostrando como, né, velho? Tem 5 novas áreas, mano, como você pode ver, beleza? A gente já vai estar vindo aqui, mano, pra área do vulcão e a gente vai estar indo pro mundo da fantasia, beleza, gente, mano? Vamos embora, então, como você pode ver aqui, ó, fantasia hoje, tá? Lembrando que o portão pra você chegar aqui é depois da caverna, tá? No caso, depois do vulcão e aí vai estar 250 milhões aqui pra você estar comprando, tá? Então, vamos lá, galera! Fantasia hoje, a gente vai estar indo, mano, pra o novo mundo e vamos ver, mano, qual é o novo mundo. Caraca, velho, que da hora, tá, gente? Olha que loucura é aqui, mano. O que que é isso aqui? Primeiramente, tá? Já vamos vir aqui, mano, nesse negócio, mano, pra ver o que é. A gente pode estar encantando os pets, tá, gente, mano? Como você pode ver, a gente pode estar encantando esse pet aqui por 10 mil de moeda, diamante, no caso, tá? Vamos lá, então, mano, encantar esse dourado aqui, tá, gente, mano? Só pra estar testando mesmo, beleza, mano? Vamos estar testando, então, ó, de da hora. Ok. Tá, mano, o servidor acabou caindo, tá, gente, mano? Mas, ó, pelo jeito, mano, embaixo ali, mano, vocês podem ver, tá? Os pets, mano, se movem rapidamente por 35 segundos, tá? Eu vou falar o seguinte, tá, gente, mano? Vou colocar o meu melhor pet aqui, mano, já que não tem o risco, né? Você pode ver aqui, mano, que ele não tem habilidade ali embaixo do Rainbow, beleza? A gente vai estar encantando ele e vamos ver, mano, se ele vai ficar com habilidade, tá, gente, mano? Vamos embora, então, tá? Vamos embora ali, mano, ó, teamwork, tá? O pet, ele dá mais dano para outros pets, sei lá, alguma coisa assim, esse pet, mano, vai estar fazendo, tá? E se eu encantar novamente, mano? Vamos ver aqui, mano, se eu encantar. Oh, a galera. Vai se ferrar a baga. Ok, galera, mano, você pode ver aqui, mano? Olha, veio agora o Strange 3, beleza, mano? Olha, interessante, mano, realmente bem interessante, mano. Veio o Strange 3 agora, tá? Então, ele realmente, mano, dá habilidade, mano, para os pets. Vamos lá colocar mais um aqui para dar habilidade, velho. Vamos ver. Ok. Agora esse daqui, mano, ficou com Diamonds 3 e também Agilidade 2, tá? Cara, é mais ou menos assim, mano, essas habilidades aqui, tá ligado? Mas é isso, né? Vocês entenderam aí? Então, realmente, mano, não era o Dark Matter que a gente estava, no caso, pensando que ia ser, tá ligado? E sim, meio que um negócio de encantamentos para os pets dar mais dano, mais agilidade, etc, tá ligado? Agora, gente, mano, vamos lá, velho, comprar a nova Game Pass aqui, mano, desse jogo, beleza? A Game Pass, mano, de 15 pets, velho. Cara, eu só quero ver isso daqui, tá, gente? Mano, como você pode ver aqui, ó, tempo limitado, tá, gente? Mas não a Game Pass, mano, por tempo limitado, tá? Então, ó, e também, galera, se vocês forem perceber aqui, tem novos 3 pets aqui, Que dá 32 de dano, mano, tá vendo, Gorda? Olha aí, ó, o pet que você comprou por 500 mil e dá 800 de dano, o atual agora dá 32 mil de dano, ok. Mais de ver, ok, ok. Foi investimento. É, note investimento, isso sim, tá? Mas, galera, mano, vamos lá, então, mano, comprar essa Game Pass, mano, de 15 pets, tá? Vamos embora, então, comprar aqui, mano, 1.400 hambúrgueres, é bem caro, tá ligado, mano? Mas aí a gente comprou e agora sim a gente tem a Game Pass de 15 pets e a gente vai estar podendo equipar 15 pets, velho. Galera, mano, muito louco, mano, essa Game Pass aqui. Eu só não entendo, mano, porque, tipo assim, eu já tinha a Game Pass de 8 pets, tá ligado? E, cara, eu não entendo, mano, esse jogo, tá ligado? Eu literalmente, mano, não entendo, tá? Mas, galera, vamos lá, então, ok? Eu vou estar podendo equipar, mano, 15 pets, tá, mano? Vamos, sim, mano, então, vou estar equipando esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui e esse daqui, tá ligado? Olha quanto pet, moleque, gente! Mano, muito bom, mano, muito bom. Olha quanto pet, mofinho! Olha quanto pet, doido! Na moralzinha mesmo, tá? Galera, a área, mano, de fantasia, mano, praticamente, mano, é muito linda, tá ligado, mano? Tem essa área aqui, eu vou vir aqui, mano, no shop pra estar mostrando aqui, mano, pra vocês os pets, mano. Tem uns pets muito loucos aqui, tá ligado? Ó, tem essas áreas aí, mano, que a gente vai ter que liberar. Provavelmente, mano, o próximo Zupdate vai estar liberando mais área pra estar liberando mais ovos, tá ligado? Mano, realmente muito da hora esse daqui, tá? Mas agora, gente, mano, vamos começar a farmar aqui, beleza, mano? Vamos lá, então, mano, com o Super B. Consegui, mano, 76. Mano, tá bem podre, velho, meu Deus, cara. Ó, ó, mano, meus pets chegou, ó, fio, já era. Pro, pro cofrinho ali, tá ligado? Olha a velocidade dessa bagaça, mano. Olha isso daqui, mano. Olha isso daqui, doido. Muito bom, galera. Na moral, ó, já tô com 10k, tá ligado? Ó, já vamos, já, já, liberar a próxima área, tá, gente? Ih, mano, tem uns portais muito loucos, mano. O que será aquilo, doido? O que será aquilo, doido? Galera, mano, só pra adiantar, mano, mais meu lado, tá ligado? Vou colocar aqui, mano, triple coins, beleza, mano? Aqui eu tenho 10, eu tenho sobrando esse negócio aqui, tá? Mas, ó, vamos lá. Eu não sei se realmente ajuda eu conseguir nesse mundo aqui, tá ligado? Mas, cara, eu acho que sim, tá ligado? É, eu acho que isso daqui serve pra tudo, tá ligado? Mano, tô com 30 mil já, beleza, mano? Eu queria uma caixa das boas. Opa, e essa caixinha das boas aqui? Não, não foi. Tá, os caras já rasparam tudo ali. Vamos lá, beleza? Já tô quase conseguindo aqui, tá, gente, mano? Vamos lá. Mano, tô com 15 pets, galera, mano. Respeita o pai aqui, mano. Respeita o pai, tá? Porque o... Mano, o pai tá com 15 pets aqui, tá? Ó, 37 mil, tá, gente, mano? Vamos lá, tá? 38 mil, beleza? Então vamos lá, mano, comprar essa nova área, tá? Que eu não entendi, mano, bem como funciona esse daqui, tá, gente? Ó, vamos ver aqui. É o que... Pera aí. Pera aí! Esse empréstimo, mano, tá ficando maluco? Esse empréstimo, mano, tá ficando maluco? Pera aí, mano. Vamos ver até que área vai estar chegando, tá ligado? Porque aqui, mano, no mundo da fantasia, a gente pode estar vendo aqui, 85, tá? Aí o próximo é 525, aí depois acaba, tá ligado, gente? Então, cara, literalmente é isso. É, eu acho que as próximas, mano, vai estar chegando no próximo update, tá, gente? E aí depois de cima, né, a gente vai estar indo, tá ligado? Mas, cara, que da hora, galera. Eu vou estar quebrando esse baú aqui já, beleza, mano? Vamos lá, então, quebrar o baú pra gente já ir pra área, mano, de 85 mil, tá, gente? Que é até que, mano, bem baratinha, tá ligado? Então, é, literalmente, é isso, tá? Beleza, gente, mano, vamos lá, então. Cozinha aqui, mano, os 100 mil, beleza, mano? Vamos lá, então, mano, comprar a Ancient Island, tá, mano? Vamos ver, mano, como é isso daqui, tá? E vamos ver. Que que é isso? Que que é isso? Ô, louco, mano! Parece uma jungle, só que com um templo. Que da hora! Tem um baú gigantão aqui, velho! Ah, galera, eu gravei, mano, sobre esse baú, tá? Não sei se vocês viram, mas o bagulho tem um bilhão de vida, velho. Um bilhão de vida, mano! Cê é louco, doido! O outro lá, gente, mano, tava, tipo, com 200 milhões, tá ligado? O que você faz aqui, mortal? Ah, não, mano, vai ser rádio, ó. Mas, galera, mano, vocês podem ver, mano, que o antigo baú gigante lá, ele dava 200 milhões, tá ligado? Agora, esse daqui, mano, dá um bilhão, tá? Mano, cê é louco, tá? Ali do lado, a gente pode tá vendo, mano, a Island... É, a Island, tá, gente, mano? A ilha voadora, tá? A gente, provavelmente, mano, todas as ilhas aí que vai ser desse lugar, né? Da... Da área da Island aqui, vai ser voadoras, tá, gente, mano? Vai ser um monte de mundo voador, várias ilhas voadoras, tá? É um templo do Enel, real ou fake, mano? Pois é. Na verdade, não, mano. É, é mais ou menos... É, não, na verdade, não. Mas, galera, até aqui tá indo rápido, tá ligado? Eu já tô com 240 mil, tá? De moeda fantasma, beleza, mano? Então, cara, mano, vamos embora. Tô aqui, isso é o mundo, ok? Real, confia. Lol, mano. Mas vamos ver, ó. A cada batida, eu consigo 100 mil... Ô, não. Na verdade, não. Eu consigo uns 3 mil, acho. Tô com 300 mil. Já posso tá indo pra outra área. Vou dar... Ah, não, é 500 mil. Entendi, é 500 mil. 512 mil, tá? Então, vamos esperar, né, velho? Infelizmente, a gente não pode ir agora, tá? Ah, olha só, galera, mano. Indo pra outra ali, ó. Vocês já podem ver, mano, que é aquela chinesa lá. Aquela japonesa, tá ligado? Com árvores de rosa, tá, mano? Vamos ver aí, mano. Como vai ser, galera? Mano, tá bem fácil aí, mano. Eu não sei... Ah, porque eu tô com 15 pés. Mas eu acho que não. O John, ele já tá aqui. Ele não tem nem a de 8, então... Eu acho que realmente vai estar bem facinho aí de passar os templos, tá ligado? Os templos não. As fases, tá? Bora, galera, mano. Olha, chegamos aqui, mano, nessa área, beleza, mano? Tô com a próxima... O próximo dinheiro, mano, pra próxima área já. Que é a Samurai Island, tá, gente? Mano, isso aí me lembra o ano. Da hora, da hora demais, tá? Samurai Island, vamos entrar nela aqui. Como você pode ver, que da hora, tá? Mas, galera, vocês podem ver aqui, mano, que nessa ilha aqui não tem o baú gigante, tá ligado? Então, eu não sei, mano, se realmente vale a pena farmar nessa ilha aqui. Eu acho que vale, vale, tá ligado? Pra tá pegando esses baús gigantes aqui, né? Mas... Não sei se dá mais dinheiro, não sei, tá? Mas vamos testar aqui, mano, nessa caixa aqui. Pera, ah, tá, 15 milhões. Entendi, ok, ok. Eu me assustei, galera. Eu quase me assustei, tá? Eu pensava que era 15 bilhões. Mano do céu, mano. Vamos ver esse baúzão aqui, ó. Vamos ver. Galera, mas essa área aqui, mano, realmente, velho, tá bem linda, tá? Mano, lembra que essa área aqui era pra ter vindo lá no Péssimo Leitor 2, tá ligado? Só que aí ele mudou e colocou ilha voadora, tá ligado? E aí, mano, como você pode ver, agora é uma ilha voadora essa área aqui. Mas era pra ser meio que com montanhas e etc. Eu já mostrei pra vocês isso daí lá no outro vídeo, tá ligado? Mas, galera, esse pequeno baú aqui, mano, dessa área é praticamente a mesma coisa do que da outra área lá, tá ligado? Do vulcão, aquele baú gigante. Eu praticamente, tipo, tô pegando ele aqui, tá ligado? Só que inversão, ah, dinheiro aqui, tá ligado, mano? Olha que da hora, galera. Mano, realmente não vale muito a pena comprar essa área aqui. Porque vale mais a pena ficar lá na outra área do templo que tem aquele baúzão. Porque o baú lá, mano, é um bilhão, tá ligado? E esse daqui, tipo, sei lá, é um monte de negocinho. Eu não sei se realmente vale a pena, tá ligado? Então, literalmente é isso, tá, mano? Na verdade, mano, valer a pena vale, tá ligado? Porque você vai estar desbloqueando os melhores pets, tá ligado, gente? Pra quem não sabe, você precisa liberar as áreas pra estar comprando os ovos dos pets, tá ligado? Então, você precisa fazer isso, mano, pra estar coisando, tá? E, cara, olha que da hora, tá? O Samurai Egg. Vamos estar dando uma comprada aqui. O pior Egg, tá, gente, mano? É 237 mil. Eu tenho dinheiro, só que eu queria, né, juntar 2 milhões. Eu acho que eu vou estar comprando... Olha que da hora os pets, gente! Vamos dar uma olhada aqui, mano, nesses aqui agora. Como vocês falaram, mano, tem a múmia, que é mystical, tá? Lendário, sei lá, é lendário. E tem esse daqui, que é o pior. Eu nem vou comprar esse daqui. Eu vou estar comprando esse daqui, mano, de Samurai. Só um, só pra ver, tá ligado? O ovo é realmente bem top. Eu gostei bastante. Panda básico. Mano, peguei o pior. Vamos ver quanto o pior dá. Mano! Mano do céu! 43 mil de dano. O pior. O pior mesmo, tá ligado? O pior dá 43 mil de dano, mano. Ô, vou estar indo lá, mano, pra a próxima área, tá ligado, gente, mano? Porque, tipo assim... Olha que da hora, mano. Tem aqui, ó, Ancient Island, tá? Da hora demais, tá? Mas, galera, mano, vocês viram aí, mano, que o pior, literalmente, o pior dá 43 mil de dano. Que que é isso, gente, mano? Que que é isso, tá, mano? Cê é louco. Vamos colocar aqui, mano, pra estar quebrando esse baú aqui, ganhar um dinheirinho, pra gente estar comprando o melhor pet agora. Aquele melhor baú, tá ligado? De 2 milhões. Vamos juntar aqui e tentar comprar aquele baú ainda, tá ligado? Se desmultem, seus cornos. Oi? Ajuda a nós aqui. Mano, tu aí tá preso embaixo do baú. Relaxa, quando eu... Quando, velho? Ô, Gordo, pra você sair do baú rápido, é só apertar U o quê? Não funciona, velho. Não funciona? Aperta aqui toda hora. Aí tá literalmente dentro, velho. Não tem nada aqui dentro. É o quê? Sério? Aham. Caraca, que da hora é oco, então. Oi. Então, gente, mano, é literalmente isso, velho. Agora, mano, eu tô super upado, mano. Eu realmente, mano, eu tô muito forte, galera. Olha isso daqui, velho. Mano, esses pets aqui dá pra... Mano, é sério. Dá muita vontade de vir aqui, mano, na área, tá ligado? E tentar, mano, fazer rainbow, mano, desses pets. Mas eu não sou nem um pouco louco, tá ligado? Mas, galera, mano, seguinte, tá? Outra coisa, mano. Antes, mano, de finalizar o vídeo, eu quero mostrar pra vocês, tá? Essa nova área aqui, mano, que desbloqueou aqui nessa parte. Mano, que... Meu Deus! É 25 bilhões! Era 250 milhões, cara! Que isso, galera, mano? 25 bilhões pra tá liberando essa área. Eu vou tá liberando no próximo vídeo, então, eu vou tá gravando aí, tá, gente? Mano, essa área aí, velho, 25 bilhões de fantasia coins, tá? Então, é literalmente isso, mano. 25 bilhões, mano, pra gente ir ali. Provavelmente ali, galera, mano, vai ter um baú. Tá, mano? Pra gente estar quebrando, tá? Então, é literalmente isso, tá, gente? Na verdade, provavelmente não. É certeza, tá? Então, é literalmente isso, gente, mano. Deixa o like, mano. Se inscreve no canal. Tamo junto, mano. Todo mundo que ajudou o canal, tá? Então, é literalmente, mano. Até o próximo vídeo. Valeu, seu alunos. Fui lembrando que já, já, mano, vai ter live. Então, já vai lá pra live que é dos bons, tá ligado? Então, é isso, gente. Até o próximo vídeo. Valeu, seu alunos. E fui. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho